Que treinar e fazer exercício físico é algo bom, eu tenho certeza que você já sabe. Agora, o que eu também sei é que a maioria das pessoas não faz um treino muito eficiente e pior, a maioria das pessoas nem faz um treino por um longo período de tempo, elas desistem. Nesse contexto, uma das coisas que a gente mais vê que faz a diferença para as pessoas é ter acesso a motivação, acompanhamento e um tipo de personalização para elas. Geralmente isso acontece na forma de um personal trainer, porém, muitas pessoas simplesmente não conseguem pagar um personal trainer ou não tem a vontade de ter um profissional ali do lado delas o tempo todo. Nesse caso, será que existe uma solução acessível, tecnológica, interessante que pode te ajudar? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse novo vídeo aqui do canal. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores do Sr. Tanquinho e a gente está aqui há mais de 10 anos na internet trazendo informações sobre saúde, alimentação, exercício, descanso e tudo o que você precisa para ter uma vida mais saudável, uma boa forma física e uma existência mais feliz. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aplicativo personal virtual. A gente vai fazer uma revisão completa dele. Isso aqui não é uma propaganda. Isso aqui é uma revisão completa mostrando os pontos bons, os pontos fracos, quanto que custa para a mente, se vale a pena ou não, o que pode melhorar e muito mais. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual é a proposta do aplicativo, vou abrir a tela e usar ele ao vivo, vou interagir com os profissionais que fazem parte do programa e dar meus pitacos ali, falar o que eu acho bom, o que eu acho ruim e no final dizer para quem que pode valer a pena e para quem que pode não ser uma boa ideia. Vamos explorar esse aplicativo completo nos próximos minutos. Recomendo que você pegue uma aguinha e preste atenção, porque isso aqui é uma das decisões mais importantes da sua vida. Escolher quem vai te acompanhar nessa jornada e o que você vai fazer da sua vida, qual tipo de programa, de exercícios, de alimentação e tudo mais, é uma coisa que faz toda a diferença. Afinal de contas, anos e anos seguindo uma estratégia muito boa, vai te levar para um lugar maravilhoso de saúde e bem-estar. Anos e anos seguindo uma estratégia fracassada, não vai te fazer sair do lugar. Na verdade pode até fazer com que você se machuque, com que você tenha prejuízos de saúde. Então é importante entender das opções disponíveis no mercado o que é bom para você e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Vamos começar falando um pouquinho do que é o personal virtual. No caso é um aplicativo de celular em que ele não vai só te dar um monte de exercícios para fazer. Tem vários que fazem isso, tem vários treininhos prontos para você sair fazendo, só que essa não é a proposta do personal virtual. Afinal, o personal de verdade não vai te dar um treininho pronto. Assim como uma nutricionista de verdade não deveria tirar uma dieta da gaveta e te entregar. E isso são só profissionais medíocres e desatualizados que fazem. Por quê? Porque existem profissionais medíocres e desatualizados em todas as profissões. Pedreiro, encanador, médico, nutricionista, advogado, engenheiro, motorista de Uber. E aí a verdade é que boa parte dos profissionais de qualquer profissão é ruim. A gente quer aqui celebrar os bons profissionais. Então um bom personal iria montar um treino de acordo com as suas necessidades. E essa é a proposta do aplicativo do personal virtual. No caso desse aplicativo ele é baseado em três pilares. Ele vai te dar tanto a saúde na questão do treino, então vai ter um personal à sua disposição montando o seu treino, quanto uma saúde, uma assistência na parte da alimentação, tem uma nutricionista de apoio ali, e também na parte da saúde mental, vai ter uma psicóloga de apoio. A gente já vai explorar, ver quais são os modelos de treino disponíveis, o que está incluso nos planos. Eu consegui uma liberação de um acesso, de uma assinatura, para testar tudo isso com o pessoal do personal virtual. Então eu vou entrar no aplicativo por dentro e te mostrar todas as coisas. Recomendo que você preste atenção no vídeo, nos minutos seguintes aqui, para você entender como é a dinâmica da coisa, o que faz parte dele, o que não faz. No final eu vou te dizer o que eu achei, e se eu acho que vale a pena para você, dependendo de onde você está na sua jornada de saúde e boa forma. Vamos lá, gravar a tela do celular, gravar a tela do computador, mostrar para você como que funciona, para depois ter a minha opinião final. Pessoal, vamos começar aqui a nossa exploração do aplicativo personal virtual. Vamos ver o que tem nele, o que você pode aproveitar de melhor desse app, e como e se ele pode te ajudar a atingir seus objetivos de saúde e boa forma. Então, tocando no link, ele tem uma frase motivacional, te conto o que ele aparece aqui de bom, personal treino, nutricionista e psicóloga, atendimento multidisciplinar, treinos e dietas personalizados, comunicação aberta e ilimitada com os profissionais, e aqui fala o que cada um faz, treino personalizado, academia, condomínio, em casa ou local público, nutricionista, avalia sua alimentação, avalia suas fotos e tudo mais, psicóloga para conversar. Bom, eu já tenho um cadastro que foi liberado lá pelo pessoal da personal virtual, justamente para a gente poder fazer esse teste. Então, vou preencher os dados aqui e a gente já vai começar. Assim que a gente entra, essa é a tela inicial, tem bastante recurso, é isso que a gente pode ver assim de cara. Então, o professor André quer uma resposta das perguntas para poder justamente conhecer a gente melhor. Então, o professor André provavelmente é o personal deles. Vamos ver aqui o que a gente coloca para ele montar um treino legal para a gente. Então, ele vai perguntar o peso, vou colocar aqui meu peso, altura atual, não devo crescer mais, estou treinando atualmente. Isso aqui está bom, definição, não. Nenhuma atividade específica, o corpo todo. Vou treinar na academia, mas eu achei legal já que ele tem em três lugares diferentes, né? Academia, que é onde tem mais recursos, mais aparelhos. Academia de condomínio, geralmente é uma academia mais empobrecida de equipamentos e casa, local aberto é assim, com o peso do corpo, depois a gente pode alterar. Eu gosto de treinar de tarde e segunda, quarta e sexta. Tem uma hora para treinar. Não, sempre que começo eu acabo desistindo. É, faço porque é importante, na verdade sempre estou fazendo. Mudanças e sugestões? Pouco aberto. Tem um problema no ombro. Quem nunca viu, tem um vídeo aqui no meu canal que conta essa história aí de como eu desloquei o ombro, tive que operar, fiquei vários meses parados. E como recuperar massa magra em seis semanas. Uma contusão muscular? Não. Alguma lesão? Não, também não tenho nada disso. Mas achei ele bem legal, bem abrangente as perguntas. Nada disso, graças a Deus. Alimentação low carb é vida. Nenhum desses problemas. Legal. Ele vai entrar em contato para dar continuidade. O que mais que a gente tem aqui de recursos? Informações de alimentação, treinos e saúde. Vamos ver o que mais tem. Ah, tem alguns programas aqui. Fitness em 30 dias para homem. Aí tem alguns programas que a gente tem que comprar. Cárdio, localizada, mobilidade. Tem umas aulinhas aqui e programas pagos. É isso? Tem algum grátis para a gente dar uma olhada? Musculação. Não. Não tem nada grátis para nós. O que mais a gente tem aqui? As questões para os profissionais. Ah, legal saber que tem profissionais de verdade falando com a gente, né? Estrutura de estar em paulista, 4 anos de experiência, personal trainer. Respondi. Teste físico, medidas e fotos. Ok, vamos lá. Já respondi a parada. Talvez com as respostas depois venha outra coisa. Eu vou atualizar esse vídeo. Não vou gravar tudo hoje para poder justamente mostrar todos os recursos. Luciana Carolina, nutricionista. Vamos lá. Análise de refeições. Tudo tem que pagar aqui. Vou ter que fazer essa compra aí para ver justamente todos os recursos que eles têm. E a psicóloga? O plano não inclui psicóloga. Pô, bem legal. Eu desejo usar a troca de planos aqui. E agora tem um monte de novos recursos. Então vamos aproveitar as funcionalidades agora. Começando aqui com... Tem essas aulas a mais. Algumas coisas já foram liberadas. Então tem coisas para articulação. A gente ganha esse crédito, né? O preço original era de 5 reais. Mas como já está no plano, isso aqui fica incluso. Vou colocar na minha lista para ver mais tarde. É sempre legal saber que tem bastante opção. Coisas como o peso corporal, o fio seca a barriga, coisas como o mini band que dá para fazer em casa. Então tem bastante opção. Então realmente para quem quer começar de um jeito tranquilo, sem muita fricção, é bom. Aqui vai ter um teste físico para a gente fazer. Eu vou fazer o teste. Já volto aqui para contar para vocês. Bom, inseri meus dados. E o aplicativo perguntou quais foram os números que eu obtive. Como eu me senti, se vou fazer outra atividade física junto. Perguntou sobre preferências. Prefiro treinos com menos volume e menos exercícios isolados. Focando em exercícios multiarticulares. Mobilidade no ombro reduzida. Não consigo barra nos costas. Por exemplo, atuação de carga nos exercícios. É até curioso que isso levou a gente, eu e o Rony, a pesquisar um jeito de progressão de treino chamado SPS. Que ajuda você a progredir sem ter que aumentar a carga em alguns exercícios. Tem aula disso no Projeto Tanquinho. Olha só. E aqui tem a motivação. Se você se dedicar não deve usar desculpas. Estou comprometido com a minha saúde. Terminamos. Beleza. Então achei legal. Ele fez o teste de aptidão. Eu estou bem na média. Eu sou forte no membro superior. No core está abaixo. Na verdade, achei difícil fazer os exercícios com a velocidade que ele imaginava. Mais legal. Ele identifica. Os inferiores estão um pouco acima na média. Legal. É bacana essa personalização. Esse tipo de preocupação. Muito diferente de outros aplicativos. Que alguns alunos já me mostraram. Que vem com um treino ali. Você sai fazendo. Mas é meio que aleatório. A pessoa vai pegando treinos aleatórios. E tentando criar um plano para si mesma. Isso é muito melhor do que não fazer nada. Claro. Mas sem ter um senso claro de progressão. Você acaba movendo o seu corpo. Que é bom. Fazendo exercício. Mas não treino. No sentido de você progredir. Você ter evolução com o passar do tempo. Nas valências físicas. Força. Agilidade. Cárdeo. E por aí vai. Vamos falar com o pessoal agora. Com a nutricionista. Tem um guia de suplementos. Vamos ver o que ela fala sobre. Bum e proteína. Mento proteico. Tem mais proteína. Menos carboidratos. Proteína de alto valor biológico. Olha. Achei bem decente. Eu estou bem satisfeito. E surpreso. Na verdade. Com as informações daqui. Então. Geralmente as pessoas falam muita bobagem. E tudo mais. Mas achei bem sensato. Estou positivamente surpreso. Vamos ver a caseína. A diferença de absorção. Mento de massa muscular. Quem tem alergia à proteína do leite não deve consumir. É isso aí. 2 gramas de caseína por quilo. Cara. É bastante caseína. 140 gramas por dia. No caso de uma pessoa de 70 quilos. É bastante coisa. Não acho que precisa de tudo isso. Mas. Tirando essa quantidade massiva que estão indicando. Eu achei bem decente no geral. Até agora. Tudo bem. Medidas e fotos. Posso informar aqui depois. Nossa magra. MC estou com sobrepeso. Meu Deus. É isso então. MC é uma medida muito ruim. A gente já falou disso em outros lugares. Vamos ver o que mais ela tem de bom. Vai com o nutricionista. Sem restrição vegetariano e vegano. Alguma intolerância alimentar? Não. Alguma dessas condições? Não. Hoje em dia eu faço um bom sujeito. Algum suplemento? Desse esse daqui não. Tem um único suplemento que eu consumo que não é nenhum desses. A gente falou disso em outro vídeo também. Se quiser saber comenta 5 suplementos que eu te mando vídeo. Eu não quero comer arroz, não quero comer aveia, não quero comer cuscuz, não quero comer feijão. Quero fazer uma low carb. Será que ela vai montar pra gente? Vamos descobrir. Não quero ficar comendo pão também não. Nem suco, credo. Nem soja, nem tapioca. Muito menos vitamina. Vamos ver o que sobrou aqui. Amendoim, batata. Batata doce posso comer às vezes. Café, chá, chia, carne vermelha, castanhas, carne branca. Chia também não está no meu menu, né? Mas é ok. O iogurte também não quero ser uma leite não. Legumes, linhaça, manteiga, ovo. Peixe aqui é de salada. Continuar. Legal, legal. Achei bacana. Vamos ver o que ela vai montar. Vamos ver agora a parte da psicóloga. Vamos falar com a psicóloga aqui. Tem um termo que a gente teve que assinar. Umas perguntas. Já passei por atendimento? Já. Não. Peço para ajuda psicológica. Esse aqui. Os motivos quando eu não consigo atingir meus objetivos. Às vezes saio, sim. Olha o que eu como. Me identifico. Eu me identifico. Falta de foco e motivação compromete seus estados na vida? Dificilmente alguém vai dizer que não, né? Às vezes me identifico. Penso meus defeitos de aparência. Hoje em dia, não muito. Já tive um passado mais sinistro. Até porque a aparência era muito pior. Satisfeito. Já tive... Estou satisfeito. Satisfeito. Estou satisfeito. Estou satisfeito também. Desistir. Não é o tempo todo, não. Poucas vezes. Ansiedade é um pouco mais frequente. Vou colocar frequentemente. Vamos ver. Salva de financeira. Legal. Então, isso vai acontecer em breve também. E a princípio foi essa a primeira interação com o aplicativo. Acredito que agora é questão de esperar um pouquinho. Para a gente ver o que vai surgir de treino. O que vai surgir de alimentação. O que vai surgir com a psicóloga. Eu vou esperar. Depois eu gravo e mostro para vocês. Eu entendo que o personal virtual é um aplicativo. E funciona muito bem no celular. Mas eu gosto bastante de usar as coisas no computador. Então, eu fiquei bem feliz de ver que também funciona aqui. Eu acessei por um link no e-mail. Que ele manda um e-mail avisando quando você concluiu as etapas. Então, aqui fala das consultas. Aqui tem essa questão aqui. Aqui indica para seguir no Instagram. Aqui é o indique e ganha que eu mencionei lá. Que você ganha os pontinhos. Tem os conteúdos extras. Aqui os dias de treino. Que eu mencionei que eu gosto de fazer segunda, quarta e sexta. E ele já marcou que quinta foi feito. Acho que foi esse teste físico. Aqui a psicóloga mandou mensagem. Seja muito bem-vinda. O que você espera melhorar. Então, vamos conversar com ela aqui. Eu gostaria de melhorar a minha ansiedade. É isso? É isso. Vamos falar aqui com o personal também. Ele mandou mensagem. Viu a mensagem aqui, ó. Meu nome é... Boa tarde. Você já concluiu que foi responder a anamnese. As condições físicas. Ele fez o teste de aptidão. Obrigado pelas informações. Vou trabalhar aqui no seu treino. Terminar ainda hoje. Então, achei bem legal. Que já acontece tudo assim no mesmo dia. São pessoas de verdade conversando. Isso eu achei legal também. E eu vou mandar aqui meu treino pra ele. Um exemplo de treino. E depois mostro pra vocês. Vou ver a nutricionista aqui também. Ah, também mais do que isso de água. Tem um vídeo sobre água no nosso canal. Nutricionista Ana. Estou pra te utilizar. Vou perguntar, hein. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente fala da low carb. Olha lá. Eu sigo uma dieta low carb. Já tem vários anos. Emagreci mais de 15 quilos. Com ela, ainda ganhei certa massa magra no processo. Tudo isso é verdade. A ideia é ver se eles estão abertos também a outras ideias de cardápios e afins. Ou se vai ser aquele cardápio padrãozinho da diretriz com 60% da dieta vindo de carboidratos. Geralmente grãos. É mais ou menos isso. Quando tiver respostas, eu trago pra vocês também. Mas gostei de ver aqui a questão do computador. Até pra ver as videoaulas. Acho bem melhor. Ah, ficou mais barato esses planos aqui. Era o dobro do preço, né. Então ficou mais baratinho com a adesão ao plano anual. Descansar. Isso eu conheço. Mas legal. Bacana. Treininho tranquilo pra fazer em casa. Coloca aqui em tela cheia. E vai embora. Eles mandam bastante e-mail conforme cada ação que você faz. O que por um lado é excessivo, né. É bastante e-mail. Olha só quantos só de hoje. Das 15 às 16. Que foi quando eu tava ali preenchendo os dados e tudo. E por outro lado é fácil resolver isso. Seleciona tudo e deleta. Até aí tudo bem. Aí vamos ver o que os profissionais responderam. Então, eu falei aqui com o personal. Ele pediu do treino e tudo mais. Eu mandei aqui o meu treino. Expliquei o que eu faço. Falei que eu faço dança também. Mencionei aqui o treino. E tô esperando a resposta dele. Sobre a nutricionista. Eu mencionei pra ela essa questão, né. Que eu faço a low carb já tem anos. Eu sei lá. Quero saber se é possível continuar fazendo. Ela falou que não tem problema em manter a metodologia low carb da maneira correta e conforme as necessidades. Achei muito sensato. Tem muita gente que é muito categórica em dizer que não. Não pode fazer porque é um organismo. Vários mitos. Várias besteiras. E dá pra ver que ela não é essa pessoa. E ao mesmo tempo, ela foi cuidadosa. Tem que fazer do jeito correto. Quantas pessoas a gente já não ajudou em mentorias. Em programas de acompanhamento mais próximo. Em que a pessoa fazia low carb, mas com vários equívocos que impediam de ter resultado, né. Então, ela entende que a low carb pode ser bom. Mas também que dá pra fazer de um jeito muito certo ou muito errado. Achei bem sensata. E a psicóloga aqui, eu trouxe uma questão que eu vejo bastante acontecendo com as pessoas. E adaptei aqui pra minha realidade justamente pra ficar fidedigno, né. Que eu mencionei que ficam ansiosos com o trabalho, com as obrigações. E aí, em meio a esse afã, aos compromissos, à rotina, acabo deixando de lado o treino e outras formas de autocuidado. Tô esperando a resposta da psicóloga ainda. Vou trazer pra vocês conforme vier. Mas repare que o pessoal é bem responsivo. E que, até agora, esses três pilares. Tanto a parte do treino, quanto da alimentação, quanto do apoio psicológico. Estão sendo bem supridos nessa plataforma. Essa nova gravação, no dia seguinte, acredito que os profissionais já tiveram tempo de responder. Porque ele falou que ia responder no mesmo dia. E tô usando aqui o computador porque acho melhor de visualizar. Mas todas as funcionalidades que tem no computador, tem também no aplicativo. Então, se você é uma pessoa que gosta mais de ficar no celular, vai ter mais sucesso usando lá. Se gosta mais do computador, como é meu caso, vai ter mais sucesso aqui. E, é claro, né. Pra ir na academia, por exemplo, você vai levar o celular, não o computador. Então, é legal ter todos os recursos em todos os lugares. Vamos ver, então, o que o personal falou. Eu tinha mandado aqui meu treino pra ele. E ele elaborou o primeiro treino. Se não gostar, não tem problema. A gente vai alinhando. Achei ótimo isso. E, bom, ele montou aqui de acordo com o objetivo, condicionamento e rotina. A gente já vai ver isso juntos. Gostei do fato, né, de que a comunicação é aberta e limitada. Tudo aqui é flexível. Teremos alterações de treino. É pra ser sincero, então vamos lá. Vamos ver o treino. Fazer 2, 5 semanas, academia, corpo todo. Explico como eu montei seu treino. Legal, tem toda a explicação também. Um dia de descanso entre as sessões. Legal. Volume de treino intermediário. 3 séries. 12 a 15 repetições em média. Aqui ele menciona sobre a cadência de execução, né, ou o tempo. É uma variável usada. E tá razoável o treino, sim. Pelo menos a princípio. Eu acredito que vai ser um treino com menos carga e um pouco mais de volume do que eu tô acostumado a fazer. Usa frequência cardíaca como métrica pra treino de força. Eu já não acho uma boa ideia. Vamos ver o que ele colocou aqui. Ah, dá pra ver cada treino aqui. Explica como respirar. Muita gente que é iniciante não sabe fazer isso. Quem treina há mais tempo, né, eu treino de maneira séria. E com princípios baseados em ciência. Eu já tenho uns 10 anos. Antes disso eu fiz academia, mas não sabia de nada. Quem treina há mais tempo, de maneira séria, acha que todo mundo sabe treinar. Sabe respirar. Mas na verdade não. Eu lembro como era no começo e era um Deus nos acuda. Eu não sabia de nada. Quando respira, quando inspira, quando trava a respiração. Burpee é um exercício que eu também... Eu pessoalmente não gosto de executar, mas não é um exercício ruim necessariamente. E o treino tá ok. Pra quem tem acesso a uma academia é ok. Que é o que eu havia mencionado. Alongar os membros superiores no final do treino é bom. Muita gente alonga antes do treino. Isso não previne lesões. E pode até prejudicar a sua performance. A gente tem um vídeo sobre isso. Comenta alongamento se você quiser ver. Mas é um treino decente. É um treino decente. Tem aquecimento, avanço, leg press, cadeira extensora, adutora, flexora, abdutora. Tem bastante coisa, né? Abdominal e alongamento no final. Esse máquina aqui, essa máquina de remo seco, eu acho fantástica pra cardio. É o meu jeito favorito de fazer cardio. Não faço muito. Mas quando eu faço nisso aqui, eu acho muito mais completo pro corpo todo do que andar na esteira, né? Só pra dar um contexto. Gostei que ele separou isso aqui como aquecimento. Tem puxador com pegadas diferentes. Esse aqui é um tipo de exercício de máquina que eu acho bom. A maioria dos exercícios que eu faço são com pesos livres. Mas esse aqui é um bom. Duas, três roscas diferentes. Meu Deus do céu. Bom, aqui tem a animaçãozinha de como faz exercícios, né? Esse aqui não precisa de muita explicação. Mas os outros é legal ter. Porque a pessoa geralmente tá perdida. Vê um nome e não tem a menor ideia de como faz as coisas. Vídeozinho, fica em tela grande. Cara, gostei. Achei tudo muito bem feito. No sentido de execução, de apresentação dos exercícios. Ah, legal, legal. Aí coloca a carga. Você marca aqui se você fez. Legal. E ele vai contando pra você. Pro celular é bem legal isso aqui, né? Pra quem tá na academia e não tem um parceiro de treino. Achei bem interessante. Resultados esperados. Legal, gostei. Gostei que eles são bem abertos. Não vou pedir agora pra trocar treinos. Mas eu gostei da interação, especialmente. Porque é natural que pessoas diferentes gostem de treinar de jeitos diferentes. A nutricionista a gente tinha conversado ontem. E mencionou que era tranquilo fazer a dieta low carb. Perguntou se eu queria alguma orientação ou dieta. Vamos falar com a psicóloga agora. Mencionei essa questão, né? Que eu gostaria de melhorar a ansiedade. E às vezes fica ansioso com o trabalho e obrigações. Deixando de lado o treino. A Bia. Legal, legal. Estabelece aí uma conexão. A gente sabe. Vou eu falando das áreas que eu não entendo tanto, né? Mas a gente sabe que na psicologia e na psicoterapia em geral. Um dos grandes responsáveis pelo bem-estar. Pela efetividade das intervenções é justamente o vínculo que se estabelece entre o profissional e o paciente. Então, achei bem interessante que ela vai criando esse rapport. Mesmo que num chat, mesmo que isso não seja uma sessão de psicoterapia. Então ela manda um questionário. Legal. Tô vendo que o questionário começa com essas coisas de escala de baixo, moderado ou alto. Escala de 0 a 10, né? 1 a 10. Aí ela coloca aqui. Ela adapta as perguntas pro contexto que eu falei. Então eu falei que era relacionado ao trabalho. E ela colocou isso. Autocuidado e treino. Também ela tá contextualizando com as coisas que eu mencionei. Comportamentos de evitação e esquiva. Interessante, interessante. Teres de enfrentamento. Nossa, eu tô positivamente surpresa. Gostei disso. Depois eu vou responder. Acho que se não vai ficar esse vídeo, vai ficar com duas horas de duração. Mas eu achei bem decente tudo até agora. E sobre o treino, né? É logicamente um treino bem diferente do que eu havia passado pra ele. Do que eu falei que eu gosto de treinar. Se vocês gostam de um review sincero. E é a minha intenção sempre fazer isso aqui. Mas como eu falei, também não tá tudo ruim não. A maioria dos treinos que a gente vê nas academias e por aí vai. São muito piores do que esses. Ainda mais considerando o custo do aplicativo. O que é bem baixo comparado com simplesmente o que você ganha de acesso ao entrar numa academia, né? Os professores que não estão ali dedicados a você. Não tem esse canal tão grande de interação, de trocas. Eu achei bem decente. E a noticionista não tive muitos comentários. Ela só foi favorável a estratégia que eu seguia. E a psicóloga, até agora, pela amplitude das perguntas. Que depois eu vou responder e trazer pra vocês como foram as trocas. Eu estou positivamente surpreso. Com as notificações, continua sendo esse painel, né? Ele não vai mudar de um dia pro outro. E vamos ver os conteúdos extras aqui. Se tem algo interessante pra gente ver. Tem perguntas pendentes também. Vamos ver. A primeira impressão. Ah, vamos falar isso aqui agora então. Vamos falar ao vivo. Acho que eu não gostei. Muitos exercícios isolados. O que mais que eu não gostei? É... A intensidade baixa não... Ah, não vou discutir se o volume ou a intensidade são os drivers principais. Crescimento muscular. Porque, se a gente vai começar a citar ensaios clínicos aqui. Esses isolados... Achei que vai ser demorado fazer. Gosto de treinos mais curtos. Pronto. Respondi. Acho que é importante a gente ser sincero nesse processo. Bom, pessoal. Quis testar uma outra funcionalidade aqui do personal virtual. E vou mostrar pra vocês como que funciona. No caso, falei aqui com o personal explicando o seguinte. Eu fiquei um pouquinho ausente, né? E falei que tenho treinado e tudo mais. Mas queria pedir uma ajuda. Vou viajar em breve. Ficarei cerca de 15 dias. Descrivi errado. Numa pousada. Sem acesso à academia. Não queria ficar totalmente parado. Mas também não queria treinos longos, complexos. Ou que precisassem de muito equipamento. Falei que podia treinar todos os dias ou menos frequente, se for o caso. Perguntei se ele consegue me ajudar. Ele falou que sim. Só avisar um dia antes. Aí pediu treino pra assim que ele pudesse. E no mesmo dia ele já mandou um novo treino. Que foi reestruturado pra realizar apenas com o peso corporal. Vamos ver como é que ficou esse treino. Então, treino atual voltado pra definição. E colocou aqui pra analisar em casa o local aberto. Tem aqui algumas observações. Será em casa. Recomendações. Aqui eu explico. Tal, tal, tal. Resultados esperados. Você melhorar a agilidade, coordenação, resistência, cardiovascular e muscular. Se precisar de algum tipo de ajuste. Beleza. Como solicitar as trocas. Beleza. Então, vamos ver aqui como é que é o programa. Aqui ele fala que os treinos vão durar cerca de 40 minutos. E ele programou pra fazer 3 vezes por semana. Então, numa pousada, numa viagem. Se tiver uns 40 minutinhos ali sem equipamento algum. Vai dar pra fazer um treino bacana. Vamos ver aqui um deles. Começa com os burpees. Eu não gosto. Já vou solicitar a troca. Eu sou chato. Então, vou colocar aqui que eu não gostei. Então, tem aqui um videozinho mostrando a execução. Mountain Climber. Diz isso é bem legal. E tem, além do vídeo, que é bem explicativo. Tem a questão aqui da descrição textual. Um minutinho de mountain Climber. Tinta de descanso. Ele é bem cardio, né? E trabalha o corpo todo. Exercício de flexão de braço. A pegada mais aberta. Todos os músculos que acabam trabalhando aqui. Flexão de braço com a pegada mais fechada. Acaba mudando um pouquinho o ângulo que acaba pegando, né? Então, acaba enfatizando mais o tríceps do que o peitoral. Embora acabe trabalhando tudo isso junto. Mais um exercício de banco. De tríceps. No caso, esse aqui dá pra fazer na cama do hotel. Dá pra fazer numa cadeira. Então, é bem acessível. Esse é um treino que ele levou em conta as coisas que eu solicitei. Pra montar. Polichinelo. Qualquer loja que você tem aí. Um, dois metros quadrados que você possa fazer. E tem aqui quanto tempo fazer e quanto descansar. Abdominal remador. Prancha. Esse é bem legal pra estabilidade. E um alongamento geral aqui. Vou dar uma finalizada no treino. Dois minutinhos de alongamento. Gostei do treino. A gente vai ver junto aqui os outros dias só pra ver se é bem completo. Vamos ver, por exemplo, se você pega costas. Que é o exercício mais difícil de programar sem equipamento algum. Então, tem aqui o polichinelo. Você passa um pouquinho mais rápido. O avanço. É bem bom pras pernas. Agachamento com peso corporal. Agachamento isométrico. É, só quem nunca fez. Acho que é fácil ficar parada. Avião unilateral. Trabalha um pouquinho mais o equilíbrio também. E essa dobradiça de quadril. Ponte. Ou elevação pélvica. Meu bom exercício. Panturrilha em pé. Dominal lateral unilateral. E aqui, como treino C. A gente tem o polichinelo também. Dá uma aquecida aí no corpo. Mexida no cardio. Burpee, que eu não gosto. Flexão de braço aberta. Com braço inclinada. Com a mão fechada. Prancha. Agora em outra posição. Na construção de cotovelo. Dominal inferior. Escrição do tronco. Esse aqui trabalha as costas. É chamado de Superman. É a posição do Superman voando. Mas é isso. Queria mostrar essa capacidade que eles têm de adaptar. Você explicar a sua demanda. Ah, não tenho tal equipamento. Ah, não gosto desse exercício. E, por exemplo, vou viajar e queria uma coisa simples para fazer. Eu acho bacana essa capacidade aqui do aplicativo e do personal de mostrar isso. E o que mais eu quero mostrar também. Ele faz umas perguntas sobre o treino. Primeira impressão. Aí você já responde. Eu gostei do treino. Vai realizar voo. Gostaria de dizer. Gostei do treino. Não gosto muito dos burpees. Pois me sinto desconfortável fazendo. Fico inseguro quanto à qualidade da execução. Gostei no geral. Terminamos. Aí ele vai ser informado disso. Então, esse processo tem sempre uma troca. E aqui também tem essa coisa bem legal. O programa de indicação. Você compartilha o seu código e ganha até 20% do valor pago na primeira compra do indicado. Isso é bacana para você convidar os seus amigos. Eu vou deixar um link aqui embaixo também para você se inscrever pelo meu link. Se você quiser se inscrever pelo personal virtual. Esse link aqui é meu. Então, se você passar para as pessoas, eu vou receber. Mas quando você se inscreve, você tem o seu plano. Você pode indicar para as pessoas para ganhar um dinheirinho. Então, você vai ganhar dinheiro pelos seus amigos treinarem. É mais ou menos isso. É um programa bem bacana de indicação e afiliação. Para você promover, espalhar a palavra do fitness, da boa forma e da saúde para as pessoas que você mais ama. Você ama as pessoas. Faz sentido que você queira ver elas saudáveis e bem. Vamos lá. Sente vergonha de ir para a academia? É comum que isso aconteça. Se tênis ideal para treinar? Vamos ver o que eles falam. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu vou falar para vocês. Marcas calçadas especificamente. Solas planas e estáveis indispensáveis em exercício de força. Não foi ali, né? Não ajudou muito, assim, exatamente o que a gente precisava. Mas só para ajudar vocês. Esses tênis, igual esse aqui da foto, de corrida, cheio de amortecimento, com essas solas que deformam. Não é muito bom para treino de força, tá? Se você puder treinar descalço, gostar disso, se a academia permitir e tudo mais, você vai ter bons resultados. Se não, um calçado de sola plana sem tanto drop, que é aquela altura, assim, que tem diferença de altura do tornozelo para a frente do pé, também vai ser melhor. Mas é isso, não era o escopo desse vídeo, só uma dica extra aí para o pessoal e o review. Mas até agora o aplicativo eu achei bem completo. Último segmento, antes de a gente encaminhar o fechamento do vídeo. Eu havia falado para o personal que não gostei do treino. Ele mencionou que a duração está do jeito que havia pedido e eu mencionei do jeito que eu gosto de treinar e perguntei se está tudo bem eu ficar com o treino que eu já faço, se tem um problema com isso. A nutricionista, a gente não tinha nada para acompanhar e com a psicóloga eu preenchi o questionário que ela havia passado. Então, eu acho interessante o jeito que essas trocas estão acontecendo. Dei mais uma olhada nas videoaulas nesse meio tempo. Achei bem legal olhar um pouco mais de calma esses programas aqui, como o do Kerobel e o do Elástico, que são coisas bem úteis para fazer em casa ou em viagem. E, bom, com o que eu já experimentei desse aplicativo até agora, acho que a gente já pode fazer algumas conclusões bem interessantes. Vamos falar sobre elas agora. Como você viu, eu passei os últimos dias usando esse aplicativo, interagindo com os profissionais, dando uma explorada nos cursos que eles têm, alguns gratuitos e outros pagos. Eu vou confessar que os pagos eu não paguei. Mas já vou te dizer aqui, nessa sessão, se vale a pena e, na verdade, para quem é e para quem não é esse aplicativo. Porque eu entendo que vai ter um público que vai se beneficiar muito dele e vai ter um público que não. Vou começar falando primeiro de quem que não vai se beneficiar desse aplicativo, do personal virtual. Se você é como eu, já treino há 10 anos, já tem o seu treino muito bem feito para as suas preferências, um treino baseado em ciência, você já gastou alguns milhares de reais para falar com profissionais treinadores do mundo todo, montou o seu treino, estudou os estudos científicos e você mesmo ajustou as coisas, você já tem a sua dieta no ponto e não precisa de modificações. E, ainda por cima, já faz psicoterapia há mais de 4 anos, tudo isso sou eu, no caso, não vejo sentido em ter o personal virtual. Ponto final, eu não pretendo usar e eu não faria uma assinatura dele falando de mim. Agora, eu entendo que esse é um lugar um pouco distante da maioria das pessoas. Eu estudo ciência, alimentação, saúde, treino em tempo integral há 10 anos. Esse não é o caso da maioria das pessoas. Se eu fosse um personal trainer de verdade, eu não teria um personal virtual. Acho que faz sentido isso, certo? No caso, se você já tem, pelo menos parte disso, bem encaminhado, você talvez não aproveite tanto assim. Para que ele pode ser legal? Ele pode ser legal para você que quer ter a ideia dos treinos para fazer numa academia de hotel, que é mais simplória. Treinos para fazer quando você está viajando ou em casa, em confinamento, numa viagem com, por exemplo, elásticos, querobel, coisas mais simples, exercícios com o peso do corpo. Tudo isso é uma biblioteca de conhecimento que você vai ter acesso lá. E aí, pode ser interessante você fazer parte dos planos que tem um foco maior nisso aí. Porque vai te dar uns planos de treino bem interessantes, bem decentes, bem bons, por um preço muito acessível e você ainda vai poder falar com o personal para ajustar. Então, se você quer pelo menos essa partezinha dos treinos, você não está 100% satisfeito ou satisfeita com os seus treinos, vale a pena entrar no personal virtual. Se você, por outro lado, nunca treinou na sua vida, pode ser um ótimo começo também. Seja para fazer exercícios em casa, seja para você fazer também os exercícios na academia ou numa academia de prédio, como ele fala ali no próprio contexto do aplicativo. Então, isso é legal. A parte dos treinos lá, o acesso ao personal, a ideia de ele personalizar, customizar os treinos de acordo com algumas preferências suas, é bacana. Claro que se você for muito teimoso, que nem eu fui, no caso de usar o aplicativo, não vai ser tão útil. Mas é porque eu sou uma pessoa muito teimosa, porque eu já estudei muito sobre isso. Se você nunca fez, você nunca treinou, você não passou aí alguns anos da sua vida estudando com grandes nomes sobre isso e gastando boa parte do seu tempo com isso, chance são que você vai se beneficiar. Sobre a parte de treinos, eu acho que sim. Para todo mundo que quer melhorar o treino, quer ter uma outra opinião sobre os treinos que já faz, quer chegar numa academia de rede, uma Smart Fit, Blue Fit, Red Fit, impressionante como elas todas têm nomes de cores, você quer entrar numa academia dessas, ter um treino melhor do que geralmente o que te passam lá, vale a pena o personal virtual. Eu acho que eles têm um atendimento melhor do que a maioria das academias. Sobre a parte de alimentação, sinceramente, se você só está com dificuldades em termos de dieta, alimentação, eu não acho que o melhor caminho é assinar o personal virtual. Você vai ter benefícios na sua alimentação, se você, por exemplo, tem uma dieta horrível hoje e não treina nada, e você só entra lá para a alimentação? Provavelmente vai. Se você tem uma dieta horrível, algumas melhoras já vão ser boas e importantes para você, mas só pela alimentação eu não entraria. Focaria em mudar a alimentação, e aí também, já que você já está no aplicativo, né, já fazer os treinos, os treinos são importantes. E a parte aí da psicóloga é legal para você ter um apoio. Se você não tem esse apoio, se você não tem acesso a uma terapeuta, uma psicoterapia, seja de qual linha que for, no seu dia a dia, pode ser legal para alguém para conversar. Eu sei como o mundo lá fora pode ser cruel, e se você chega falando sobre que você quer treinar mais, se você quer se desenvolver, se você quer emagrecer e cuidar da sua saúde, as pessoas podem te julgar, falando que você é fútil, que isso aí você tem que se preocupar com a essência, não com a aparência. Esse é um mundo muito cruel, porque ao mesmo tempo que tudo isso é valorizado, essa aparência e tudo mais, a partir do momento que a gente coloca atenção nisso, pessoas ao redor podem não ser tão apoiadoras assim. É importante ter apoio. Ter uma pessoa te apoiando, no caso da psicóloga ali, já é um ótimo começo. É bem melhor do que tentar sozinho ou sozinha. Então, se você já tem tudo em dia, o persona virtual não vai te ajudar tanto. Se você só quer mudar a sua dieta, eu também acho que ele não é ideal, assim como se você só quer fazer psicoterapia, não acho que esse é o caminho mais eficiente. Então, para esses grupos de pessoas que eu descrevi, o persona virtual não vai ser uma grande ajuda. Para quem que pode ser útil? No meu ver, o persona virtual é especialmente útil para te ajudar a se manter fazendo as coisas que fazem bem para você. Então, veja, no caso da dieta, como eu interagi lá com a nutricionista, falei da low carb e tudo mais, ela não me demoveu. Ela ouviu a história, que eu já emagreci com low carb, ganhei maçamada e tudo mais, e só incentivou e se colocou à disposição para ajudar. Isso é maravilhoso. Às vezes, a gente só precisa de alguém para dar um apoio ali. Nesse contexto, foi fantástico. Tem também o apoio da psicóloga, que te mantém no rumo de você continuar treinando. Ah, a vida está apertada, estou com problemas no trabalho, estou com ansiedade, me descontrolo, não consigo treinar, estou com problemas me descontrolando para comer. Fala com ela, vai te ajudar a continuar fazendo o que faz bem para você. E aí, na parte do treino, é a parte onde ele realmente triunfa, onde esse aplicativo, de fato, mostra o seu valor. E por que eu enfatizo tanto isso? Porque, por tudo que a gente já estudou, a gente sabe que o grande determinante dos resultados, no longo prazo, de você ganhar massa magra, definir o seu corpo, ter um corpo saudável, bonito, esteticamente atraente, ele pode ser organizado na forma de uma pirâmide. Eu peguei esse gráfico aqui do livro do Eric Helms, Strength and Muscle Pyramid, é um livro muito bom também, e vou deixar aqui na tela e vou comentar rapidinho para você. Então, você vê que para ganhar massa magra, o que muita gente foca, que é a cadência do movimento. Ah, quantos segundos para levantar, quantos segundos para baixar, qual o intervalo de descanso, entre as séries. Esses fatores são importantes? Até são, mas muito menos do que, por exemplo, quais exercícios você usa. Com certeza, você ter exercícios multiarticulares, compostos, agachamento, levantamento terra, supino, desenvolvimento com a barra, barra fixa, é muito melhor do que você fazer, cuidar disso, mas fazer só exercícios isolados, que não são tão bons aí, você vai ficar fazendo rosca e todo tipo de bobagem. Só escolher bons exercícios não vai dar resultado, se você não cuidar da progressão. A progressão é o quê? É justamente você ter a sobrecarga progressiva, você aumentar a quantidade de exercício que você faz ao longo do tempo. Não necessariamente mais exercício, mais séries, mais loucuras, mais coisas para acrescentar, mas aumentar a intensidade, pode aumentar a carga, você pode aumentar o volume, pode mudar a densidade do treino, quanto exercício você faz a cada tempo. São maneiras de você progredir ao longo do tempo. O seu músculo vai crescer com a sobrecarga progressiva. E tudo isso é construído sobre uma base de volume, frequência e intensidade. Volume, que é quanto exercício você faz, séries e repetições. Frequência, quantas vezes por semana você vai na academia. E intensidade, que é quão pesado você treina. Que geralmente tem a ver com a carga, mas não só com ela. Note qual que é a grande base de tudo. Adesão. A adesão é a grande chave para você ter resultados. A maior parte das pessoas se matricula na academia em janeiro e lá para março já não está mais indo. Não tem como ter resultados. Mesmo se ela treinar todos os dias aí, 90 dias sem parar, e ficar o resto do ano sem treinar, não tem resultados. Era melhor ela fazer esses 90 treinos ao longo de um ano. Dar um, dois treinos por semana, mas ia ter mais resultados, porque ela teria mais adesão ao processo. E é disso que a gente está falando no personal virtual. Para mim, o grande triunfo dele é ter alguém te acompanhando de perto, permitir essas mudanças ao longo da vida, ter vários tipos de programas de treinos para você ter todo tipo de ocasião. Ah, eu estou viajando, pô, tenho 15 minutos no hotel aqui. Ah, eu estou na casa da minha mãe, passando aqui duas, três semanas. O que eu posso fazer em casa? Tem acesso a um parque aqui fora, que tem umas barras. O que dá para montar de treino assim? Você ter alguém para te orientar, para te trazer essa perspectiva para o seu dia a dia, te manter se movimentando, tendo algum resultado, mesmo que seja com menos intensidade, não seja aquele treino, pá, o ano todo ali na intensidade máxima, mas você se manter fazendo algo é o mais precioso. E falando em precioso, pelo valor que é, então, pelo preço, eu acho que vale muito a pena. Veja, numa grande cidade, numa grande capital, e eu estou familiarizado com algumas que visitei recentemente, ou que já morei, né, Brasília, São Paulo, Florianópolis, eu sei que uma hora de personal trainer pode variar, R$150, R$200, R$300 ou mais, só que isso aí você garante um ano de acesso ao personal virtual. Então, de fato, vale muito a pena, porque se isso te garante um, dois treinos a mais no ano, já valeu a pena você entrar. Então, a minha recomendação é essa, se você não tem esse hábito de se exercitar bem estabelecido, entra no personal virtual, se você quer começar, entra lá para ter esse apoio. Agora, se você já treina, já está satisfeito com a sua rotina e tudo mais, se o treino está ótimo, você acha que não tem para onde melhorar, aí realmente vai ser muito difícil você ter uma melhora. Se você não está disposto a mudar, já acha que está ótimo, já está muito feliz com tudo, não é para você. Então, se você sente que não está do jeito que você gostaria, a sua vida, a sua rotina de exercícios, se você não está tendo os resultados que você gostaria, se você sente que gostaria de treinar mais, ou de ter algum tipo de movimento, algum tipo de adaptação para quando fosse viajar, algo assim, todos esses são bons motivos para entrar no programa. E como que você se inscreve, tem um link aqui na descrição, entra por esse link, não entra por qualquer link aleatório, porque aí você consegue em condições especiais, por ser um link indicado por nós, e a gente também fica feliz em saber disso, o pessoal do personal virtual vai saber que a gente que indicou, e talvez a gente faça mais avaliações no futuro, mostre mais coisas, mais aplicativos, talvez eles vejam esse vídeo e queiram implementar alguma mudança, alguma melhoria baseada nisso. Eu acredito que nós, que temos o mesmo propósito, né, eu, você, o Rony, a nossa comunidade aqui do Sr. Tanquinho, a gente tem um propósito de saúde, vai se beneficiar de fazer cada vez mais barulho, de as pessoas saberem que estamos unidos e por isso pegarem produtos melhores alimentos mais bem rotulados, mais opções de produtos low carb, com preços mais competitivos e tudo mais. Então, use esse link aqui na descrição e conheça o personal virtual. Pode entrar lá no mensal para ver como é, um meizinho ali não vai te fazer nota, se você fizer um treino, dois treinos, já está mais do que pago. E se você já sabe que quer ficar por um ano, entra logo no anual, que é mais barato. Então é isso, nesse vídeo de hoje foi bem completo, espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, considerações e fins aqui embaixo e nós vamos adorar continuar conversando com vocês. Bons treinos para todos nós. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.